Olá, sou Rosana, estou aqui para falar sobre a minha experiência com a ADF Casa em relação à venda no meu imóvel. A ADF eu conheci anos atrás, eu conheci a ADF antiga, pesquisando imóveis para compra. Depois que eu comprei meu imóvel, eu passei a vendê-lo e procurei a ADF por já conhecê-la. Encontrei uma nova ADF, completamente diferente da que eu conheci anos atrás. E entrei em contato com o corretor Silas, que me auxiliou nesse momento. Foi até em casa, tirou as fotos, as fotos ficaram maravilhosas. Nunca vi foto tão bonita da minha casa, deu até assim. Falei, nossa, ficaram muito lindas. Já começou daí, né? A atenção dele pelo WhatsApp, a vinda até em casa, a captação que vocês chamam da casa. As fotos, ele me retornou com as fotos, ele me retornou com o link para divulgação. E eu achava que demoraria mais. Eu postei em julho, quando foi em outubro, já começou o processo de venda dela. A minha experiência com a ADF foi muito gratificante, porque ela me ajudou a fechar um ciclo. Era um ciclo que estava, assim, precisando ser fechado urgentemente. E ela me ajudou nesse encerramento. Com certeza, indicaria a ADF para outras pessoas, sem dúvida nenhuma. Tchau, tchau.